Fala aí, Erenha! Beleza? Aqui foi o Rodrigo, que estamos vendo mais um vídeo, né? Bom, galera, no vídeo de hoje estamos aí com o Heavy Track Simulator. Bom, estamos aqui com a atualização do Heavy Track Simulator, a mais nova e recente atualização, né? A versão 1.55 e saiu com várias novidades. Então, no vídeo de hoje vamos estar conferindo aqui quais foram as novidades, né? O que saiu nessa nova atualização. E posso garantir pra vocês que saiu muita coisa boa. Pra começar, vamos estar indo aqui na garagem, né? Saiu, galera, um caminhão novo. Sim, é isso mesmo, saiu um caminhão novo, né? Que vocês vão ver agora, só vamos esperar carregar aqui rapidão. Beleza, ó. Ele vai ser o último caminhão aqui, ó. Tem todos os caminhões aí que vocês já conhecem, né? Então, ele aqui é o último, ó. É o Volvo NH12, galera. Olha só que top, mano. Deixa eu colocar ele vermelhão assim. Olha só que top que tá, galera. Este caminhão, ó. Então, nessa atualização 1.5 foi adicionado um caminhão novo. Ah, foi só isso? Não, não foi só isso, não. Tem mais novas funções também no jogo que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, esse aqui é o caminhão novo aí, ó. O Volvo, né? O NH12 que ficou top demais, cara. Olha que caminhão da hora, galera. Bem bacana mesmo, ó. Tô doido pra comprar ele, cara. Mas só que pra mim comprar, ó. A gente precisa estar no Requer nível 8 e também o valor dele, ó. É 290 mil reais, cara. O Costellation é mais caro, ó. 300 mil. Ele é 290, ó. Nem grana eu tenho, tá vendo? Eu tô tentando juntar dinheiro pra comprar um Costellation, mas tá difícil, cara. Então, nessa atualização, galera. Foi esse caminhão novo aí, né? O Volvo NH12 que ficou top demais, cara. A parte da modelagem do caminhão. E ele é um caminhão 6x4 traçado, ó. Muito bom, né? Não é um caminhão chassis no topo. Então, é um caminhão bom. Aqui dá pra vocês alterarem as cores. Então, como eu tava dizendo, dá pra vocês alterarem as cores aqui. Então, vamos tá dando fechar aqui, né? Bom, então vamos tá vendo aqui, galera. As novas funções, né? Que saiu. Uma coisa que eu tava reclamando aí era o quê? Vocês lembram aí que eu tava reclamando durante as gameplays aqui do Heavy Truck Simulator? Eu tava reclamando de, né? Sensibilidade da direção, né, galera? Vocês que acompanham aí os vídeos aí. Todos os vídeos, né? Os vídeos do Heavy Truck Simulator. Viu, né? Que eu tava reclamando da sensibilidade. Que tava horrível, cara. Tava, né? Incomodando já. Então, vocês vão ver que eles arrumaram esse problema, né? Colocaram lá uma coisa bem bacana aqui no menu, ó. Deixa o jogo abrir aqui rapidão. Eu vou mostrando pra vocês, né? E falando tudo que saiu. Não foi só, como eu disse, só o caminhão, não. A cada atualização, eles vão colocando mais e mais coisas. Vão melhorando mais e mais coisas. Então, eu tô aqui com o meu 35, ó. 19, 35, meu mercedão. Então, a gente vem aqui no botão de pause, ó. Agora, vocês podem ver que o painel aqui mudou completamente, né? A gente tem a primeira opção. Qualidade, que é o quê? A qualidade dos gráficos, ó. No meu caso aqui, os gráficos estão normal, as sombras desligadas e os efeitos visuais ligados. Pro jogo de vocês não dar muito lag, esses tipos de coisa, eu recomendo vocês jogarem nos gráficos normal e com as sombras também desligadas. Porque a sombra, cara, é uma coisa que pra mim, assim, não tem muita necessidade de ter, entendeu? As sombras. E com a sombra ativada, ligada, o jogo acaba pesando um pouco mais. Então, pra mim, eu prefiro só os efeitos visuais, porque os efeitos visuais são mais importantes. Então, pro jogo não rodar com muito lag, normal, ó, a qualidade e as sombras desligadas, beleza? Do jeito que tá aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, controles. Isso que saiu novo, galera. Os controles aqui, ó. Primeiro, a gente tem aqui setas. Isso aqui é o quê? É o tipo de controle que você quer. Você quer clicar nas setinhas pra virar pra esquerda ou direita ou o volante, tá vendo só? Ó, no meu caso aqui, eu utilizo as setinhas. Aqui temos, ó, sensibilidade. Dá pra gente aumentar. Eu gosto de jogar com a sensibilidade, galera, bem baixinha, assim. Eu gosto da sensibilidade, assim, ó. Bem baixinha, né? Desse jeito aqui. E aqui, ó, temos a segunda opção. Velocidade, soltar o volante. Que é o quê? Quando você acaba de virar o volante, né? A velocidade que você quer que o volante volte na posição do pneu reto, alinhado. Então, se você quer que o volante desfaz bem rapidamente, você pode aumentar. Ou se você quer que ele desfaz bem devagar, você pode estar colocando também. Vou colocar um pouquinho a mais, ó. Então, aqui, né, temos o serviço de guicho, que já saiu na versão anterior. Salvar o jogo. Aqui temos a jogabilidade, né? Que é o quê? É o tráfico do jogo. Dá pra vocês colocarem baixo, né? Pouco trânsito aí. Médio ou alto. Eu gosto de achar no médio, né? Porque também não precisa sair exagerado. Então, galera, basicamente foi isso, ó. Eles colocaram nessa nova função que eu estava reclamando já, né? Que estava faltando, que estava precisando, que era a sensibilidade, né? Então, ó. Tem agora a sensibilidade. Vocês vão ver, ó. Que ficou muito bom. Uma coisa também é os sons de freio. Não sei se vai dar pra escutar, que o som do jogo está um pouquinho baixo. Mas deixa eu pisar no freio aqui, ó. Tá vendo só? Eles colocaram... Como eu disse, eu não sei se pegou muito bem o som. Olha que o som do meu jogo está baixo. Mas eles colocaram um novo som de freio, né? Eles mexeram no som do freio. E colocaram um novo som aí de freio. E também, galera, a questão da buzina. Agora temos um ícone aqui, ó. Tá vendo só? Tem um ícone aqui. Esse ícone está aqui no canto, no meio da tela aqui, no canto de baixo da tela aqui. No meio do canto aqui. Então, olha a buzina. A buzina também foi mudada, ó. Parece uma buzina de navio, cara. Se liga só. E tem um detalhe. Essa buzina, quando você aperta uma primeira vez, você vê que ela demora, né? A parar. Ela não é... Se você clicou, buz, parou, acabou, não. Ela demora. Então, vamos ver aqui, ó. Como que ficou, né? A questão da sensibilidade. Deixa eu mudar a câmera aqui. Beleza. Ó, então... Olha aqui, galera. Como é que ficou bom, ó. Olha só, galera. O volante, ó. Virando aqui, ó. Direitinho, ó. Devagarzinho, tal. A questão de você voltar o volante, ó. Eu coloquei, uma vez, um pouquinho mais rápido, ó. Então, ficou muito bom essa questão, ó. Se eu... Ah, mas eu quero que o volante vira mais rápido. Beleza, ó. Venho aqui, controles, ó. Aumento tudo aqui, ó. Agora, deixa eu voltar, ó. Olha lá, ó. Como é que o controle gira, ó. Antes estava mais ou menos assim, não é, galera? Não, um pouco menos, né? Mas olha como é que estava ruim, cara. Olha como é que é ruim. Agora eu venho cá, ó. Só regulo do jeito que eu quero. Eu gosto de, como eu disse, deixar bem baixinho assim mesmo, ó. Então, eu venho aqui, galera, ó. Olha lá, o volante virando, né, suavemente. Deixa eu só baixar mais um pouquinho, mano. Nossa, o negócio já está no zero, Rodrigo. Mas eu gosto assim, cara. Eu gosto assim, galera, ó. Olha, ó. O volante está girando agora suavemente, né? De boa. Temos o controle aqui, né? Que ficou bem legal. A parte aqui também do GPS, ó. Agora a gente tem uma setinha, como vocês podem ver, ó. Temos agora uma setinha ali no GPS indicando, né? A gente... Antes era só uma bolinha. Antes era só um círculo, né? Verde. Agora temos uma setinha, até grande, né? Indicando os locais que a gente está passando. Se vocês observarem bem lá no GPS. Nossa, estou subindo aqui em cima da calçada. Vai vendo, galera. Então, galera, basicamente, né? Foi isso o que saiu nessa nova atualização, né? Cheia... A cada atualização que esse jogo lança, eles enchem, né, de novidades aqui. Vocês podem ver que eles não colocam só uma nova função na cada atualização. A cada atualização sai várias funções, várias coisas aí, né? Só o fato de ter um caminhão novo já foi muito bom. E agora a questão da sensibilidade, esses outros detalhes aí, acabou, né? Fazendo que o jogo ficasse ainda mais top, cara. Então, se você ainda não baixou essa nova atualização, corra lá e abaixe, né, galera? E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreva-se aqui no nosso canal, beleza? Para estar ligado aí nos próximos vídeos aqui do Habitruck Simulator. Bom, como vocês sabem, quando sai novidades, atualização, eu sempre trago para vocês. Então, é só vocês ficarem ligados aqui no canal, né? Clicar no botão de se inscrever, isso aí que é bastante importante, beleza? E fiquem ligados aí, né, para mais vídeos aí, quando sair mais atualização, mais alguma informação. Ah, galera, o último detalhe que eu estava esquecendo já. Eu fiquei sabendo aí que na próxima, na semana que vem, né, no caso, eu não sei se é na semana que vem mesmo, mas tudo indica que sim. Vai sair uma nova cidade, vai sair uma outra atualização e essa atualização vai ter uma cidade nova. Eu não sei ainda qual que vai ser o nome dessa cidade e não sei a data exata, só sei que é a semana que vem, beleza? Então, fiquem ligados aí aqui no canal, quando sair essa nova atualização, essa nova cidade eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Então, é, fiquem ligados aí, né, que semana que vem vamos ter mais atualização do jogo. Bom, como eu disse, se você gostou, deixa seu joinha. Então é isso, né, galera? Passando um vídeo para vocês aqui, informativo, né, falando tudo o que saiu na nova atualização, na nova atualização. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como eu disse, deixa seu joinha. Eu vou estar ficando por aqui, né, vou estar deixando um forte abraço a todos e valeu!